Ah, dá licença, sei que você é uma daquelas mocinhas. Você pode me mostrar sua calcinha, por gentileza? Como se eu fosse! Querida, os seus braços. Ah, isso aqui? Acho que é porque nós queremos nos tornar pássaros. Como é que é, filha? Tu acha que pode se tornar um pássaro só porque quer? Poderia mostrar sua cal...